E aí galerinha, beleza? Aqui é o Mariano mais uma vez. Muitos de vocês estão me pedindo pra dar chance a outros canais que fazem rap sobre animes e personagens de desenho. E o primeiro que eu assisti foi do Javi Pior, que vocês viram a minha reação esses dias atrás. E agora eu vou ver o rap Dominho de Ferro do canal do Águia. Então se eu mais enrola, vamos lá, né? Um, dois, três. E agora eu vou ser debatida. Águia de novo. Homem de Ferro. Tony Stark, Tony Stark, meu nome te impressiona. Playboy bilionário, um homem de muita fama. Muito carro, muita moto, muita foto, muita grana. Se o mundo tá em perigo, um herói que vem à tona da guerra. Eu era fornecedor, usava meus inventos causando medo e dor. Porém um certo dia, minha mente mudou. Sofri um acidente e tudo se transformou. Aprisionado, sequestrado por terroristas. Forçado a trabalhar como gênio armamentista. Mas eu não farei, não importa o quanto insista. Tudo usando armadura, afinal sou cientista. E essa armadura virou minha identidade. Protejo os inocentes voando pela cidade. Preparado pro combate, cada inimigo espero. Meu nome, você já sabe, eu sou o Homem de Ferro. Uma arma letal criada para o combate. O corpo e a máquina é hora do ataque. Não vai escapar da mira. Porque eu não erro. Meu nome é Tony Stark, eu sou o Homem de Ferro. Uma arma letal criada para o combate. O corpo e a máquina é hora do ataque. Não vai escapar da mira. Porque eu não erro. Meu nome é Tony Stark, eu sou o Homem de Ferro. Eu sou um herói diferente. Criativo, habilidoso, armado e inteligente. Não queira me enfrentar, me vê na sua frente. Aceite meu conselho, desista, nem tente. Pintura estilizada, adorado é o Tom. Um gênio, inventor, esse é meu Tom. Voando pela cidade, ultrapassando o som. A terra correu perigo com o ataque de Ultron. Um novo inimigo surge, a ameaça do mundo. A shield se apresenta, a ideia, um novo grupo. Luto e sacrifico, enfrento qualquer dor. Antes o herói só assim, agora um vingador. Unidos um objetivo, formando um grande elo. Juntos de meus amigos, cada provação supero. Viúva, arqueiro, Thor e seu martelo. Hulk, capitão, e eu, Homem de Ferro. Uma arma letal criada para o combate. O corpo e a máquina é hora do ataque. Não vai escapar da mira. Por que eu não erro? Meu nome é Tony Stark, eu sou o Homem de Ferro. Uma arma letal criada para o combate. O corpo e a máquina é hora do ataque. Não vai escapar da mira. Por que eu não erro? Meu nome é Tony Stark, eu sou o Homem de Ferro. Por hoje isso é tudo, o vídeo chegou no final. Se você curtiu o som, se inscreve no canal. Compartilha, dá o like se quiser contribuir. Até o próximo vídeo, sugestão, comenta aí. Uma arma letal criada para o combate. O corpo e a máquina é hora do ataque. Não vai escapar da mira. Por que eu não erro? Meu nome é Tony Stark, eu sou o Homem de Ferro. Bom, galerinha. Tenho a minha opinião já formada. Eu gostei muito da batida da música, mas eu não acho que a voz dele se combina com esse estilo de batida. Uma música, assim, eu acho que ia se encaixar com uma voz um pouco mais grave, tipo a do Taos. E também um pouco a internação da voz do Águia ficou um pouco estranha. Não combinou muito com a música. A letra foi bem construída. É que eu sou um pouquinho chato. Eu reparei dois erros ali na legenda da música. Tomou um pouquinho mais de cuidado, Águia, na hora de colocar a legenda ali para não errar nada. Foi bilionário que estava escrito com H ao invés de I. E o Tron, que é com N, não M. Como eu disse, velho, eu gostei da batida. Você não acha que a voz dele se encaixou com essa música? Ah, e mais uma coisa. Algumas partes da rima ficou bem construída, só que outras ficou um pouquinho fraco. Porque deu para perceber o que ele estava armando. É meio complicado de explicar, mas deu para perceber onde ele queria chegar. Qual era o verso final da sequência de rimas. Ele sempre armou ali para deixar a rima final como Eu Sou Um Homem de Ferro. Isso ficou um pouco repetitivo. Mas a música não ficou ruim, eu só acho que dá para melhorar, hein? Enfim, galerinha, se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí embaixo. Se inscreva no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos para ajudar uma pequena festa a crescer. Quer sugerir algum vídeo para poder assistir? Escreva aí embaixo nos comentários ou fala comigo no Twitter, arroba Vieto Brasil. Bom, galerinha, essa foi a minha reação ao rap do Homem de Ferro, do canal do Águia. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Fui!